Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom, Ricardo? E aí, Carla, tudo jóia? Nossa, aqui tá uma coleção de cogumelos. Então, hoje nós vamos fazer uma lasanha de cogumelos, que ficam uma delícia, porque a minha nora é vegetariana, não come carne, então, como eles estão chegando para o almoço, a gente vai fazer uma lasanha, então, de cogumelos variados. Chitake, shimeji, paris... Não, chitake, paris e porto belo. Ah, show! Então, vamos começar pelos nossos ingredientes, vamos começar pelos nossos ingredientes do molho bechamel, tá? Como eu vou fazer duas lasanhas, então, por isso que tem bastante ingrediente. Se vocês forem fazer uma lasanha só, reduzem a quantidade. Vamos começar, tá? Então, pela farinha do bechamel, 70 gramas de farinha, noz moscada, tá aqui pra gente ralar, um litro e meio de leite, a mesma quantidade que eu colocar de farinha, eu coloco de manteiga, então, 70 gramas de manteiga. Aqui tem o chitake picadinho, que eu vou depois jogar no bechamel pra dar um gostinho também do bechamel, tá? Isso é pro nosso molho bechamel, tá? Agora, pra nossa lasanha, mussarela, salsinha picada, três dentes de alho, três colheres de manteiga, shoyu à vontade, aí vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, uma cebola grande. Aqui tem 200 gramas de cogumelo porto belo, aqui tem 200 gramas de cogumelo Paris e meio quilo de shiitake, tá? Eu vou ensinar, vou ensinar vocês a limpar os cogumelos. É, vou mostrar como faz o cogumelo e como a gente limpa. Quando chegar na fase dos cogumelos, eu vou ensinar vocês a limpar. Vamos começar, então, pelo nosso molho bechamel. O queijo ralado também, a gente vai colocar um pouquinho no bechamel no final, tá? É, vamos começar, então, com a nossa manteiga, derretendo a nossa manteiga. E vamos acrescentar agora a farinha. E agora a gente tem que mexer muito com o fuê. Isso aqui, pessoal, se chama roux, que é o espessante que vai engrossar o nosso molho. Então, agora é mexer. Esse roux é que faz com que o molho engrosse. E a gente vai ter que deixar cozinhar bastante, para não ficar com gosto de farinha. Então, o segredo do bom bechamel é cozinhar, deixar o molho cozinhar. Pelo menos 15 minutos para a farinha cozinhar bem. Então, vamos colocando o leite, mexendo. Solvendo. Agora eu vou botar todo e a gente vai me ver. Sal. Vamos ralar a nossa moscada. Vou botar uma pimentinha do reino. Então, o bechamel é só manteiga, farinha, leite, sal e pimenta do reino. Pessoal, o importante é a pimenta do reino ser moída na hora, porque essa pimentinha que já compra aí nos saquinhos no submercado é pó preto, né? É, mas também quem não tiver, né, Ricardo? Pode usar a pimenta do reino, porque tem pessoas que não tem essa pimenta em grão. Mas aí compra a pimenta em grão no submercado, pega o soquetezinho de alho, quebra e quebra, mói bem no pilãozinho e bota, porque essa pimenta de saquinho não contribui com sabor nenhum. Então, agora é mexer e deixar cozinhar por quinze minutos. Eu vou colocar esse shiitake picadinho para pegar um gosto também de cogumelos com a nossa lasanha de cogumelos. Agora, gente, vamos começar a fazer o nosso cogumelo. Colocar a manteiga, um pouquinho de azeite. A gente sempre coloca azeite para a manteiga não queimar. O azeite ajuda com que a manteiga não queimar. Fechendo aqui também. De vez em quando dá uma mexidinha ali, enquanto eu tô fazendo isso. Alho, pessoal. Vamos deixar dar uma douradinha nesse alho. Vamos lá, vou botar da cebolinha. Deixar agora a cebola dar uma murchada, para a gente acrescentar os nossos cogumelos. Olha só como é que a gente limpa o... Não pode ser molhado o cogumelo. A gente passa só um paninho para tirar, se tiver algum reciduzinho de areia, tá? É só passar um paninho... Não, desculpa, um papel toalha, um papel toalha, ó. É só isso aqui, ó. E depois pica, tá? Então, não se lava cogumelo. É só, exatamente só isso. Agora, deixa eu só picar esse aqui que ficou faltando. Ficar mais grosseiro, para ele ficar... Ele vai murchar bastante. Então, parece, nossa, quanto cogumelo aqui, ele murcha. Cogumelo de produção local, aqui de Petrópolis. É, o Ricardo ontem foi buscar no rapaz que ele planta os cogumelos. Ele vende o shiitake. Então, vamos lá. Tô achando que essa frigideira vai ser pequena. Vou deixar murchar um pouquinho. Vou mexer aqui também, porque tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, senão o bechamel embola. É, gente, eu vou ter que pegar uma frigideira maior. Eu vou passar isso tudo para uma frigideira maior, porque enquanto ele tá grande, ele faz muito volume. Depois ele vai murchar. Não sei que eu deixo murchar um pouquinho isso aqui, para poder botar o outro. Acho que eu vou fazer isso. Vou deixar esse aqui dar uma murchadinha. E aí eu coloco o shiitake. Então, eu tive que trocar de frigideira, porque no início ele tá muito grande. Depois ele vai murchar, mas como a frigideira não ia caber. Então, gente, o shoyu. Eu vou experimentar e vou ver se precisa de um pouquinho mais de shoyu. E basicamente, eu não quero colocar sal, eu quero colocar o shoyu dando o sal no nosso shiitake. Agora eu vou fechar e vou deixar ele murchar. Depois eu provo para ver se precisa. Eu vou colocar ainda uma pimentinha do reino também. Vamos colocar uma pimentinha do reino. E vamos deixar cozinhar um pouquinho, então, esses cogumelos. Então, olha, nossos cogumelos já estão prontos. Eu coloquei um pouquinho mais de sal. Botei um pouquinho de sal e um pouco mais de shoyu, tá? Para pegar o gosto. Isso vocês têm que experimentar, porque isso é a gosto, pessoal. Agora vamos jogar a salsinha. E esse é o nosso recheio da nossa lasanha. Lasanha de cogumelo. Olha o nosso molho bechamel também, que lindo. Essa massa, pessoal, tem um vídeo que aparece aqui no final desse vídeo, como a gente fez essa massa, tá? Então, vamos começar. Tem um vídeo ensinando como foi feita essa massa. Essa massa no final desse vídeo vai aparecer. Aí vocês cliquem para assistir. No molho. Agora, então, vamos entrar com a nossa massa de lasanha. Molho branco, o nosso bechamel. Viram a textura que bonita que ficou? Agora, vamos entrar com os nossos cogumelos. Eu costumo fazer bastante lasanha de presunto e queijo, lasanha bolognesa, mas como nós vamos ter uma convidada que não come carne, que é vegetariana, a gente resolveu fazer essa lasanha de cogumelos, que fica uma delícia. Agora, vamos mussarelar. E agora, vamos fazer, acabando essa mussarela, de colocar essa mussarela, a gente vai voltar novamente com as camadas de massa, molho bechamel e os nossos cogumelos. Então, finalizamos as camadas de cogumelos, de molho branco, mussarela. A última camada, só o molho bechamel e agora a gente vai colocar, então, o queijo parmesão para poder levar para gratinar, tá? Essa forma tem 35 centímetros de comprimento e 22 de largura. Ainda vou fazer mais uma pequenininha. Vamos cortar bastante o queijinho para gratinar bem bonita. Levar ao forno. E depois a gente volta, então, para finalizar o nosso vídeo. Pessoal, nossa lasanha ficou pronta. Olha que linda. Agora a gente vai experimentar essa delícia. Pessoal, olhem que delícia. Esse shiitake, esses cogumelos, nossa, é muito gostoso. Queijinho derretido. Muito, muito, muito bom. A massa, como eu fiz ela bem fininha, ela não precisou cozinhar. Então, só agora com o forno já foi o suficiente para ela assar. Esse molhinho, os cogumelos, está realmente uma delícia, pessoal. Vale a pena vocês experimentarem e fazer. Ainda mais se vocês estiverem vegetarianos na casa de vocês. Obrigada, pessoal, pela companhia de todos. Não se esqueçam de deixar, então, o nosso like, se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos e fazerem seus comentários no final do vídeo. Obrigada, do fundo do meu coração. Beijo e tchau, tchau.